E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, hoje a Supercell surpreendeu todo mundo, além da novidade do 2x2 de volta, que vocês estão vendo aqui esse botãozão lindo aqui, de 2x2. Cara, eles surpreenderam com duas surpresas, molecote, duas surpresas muito top, a primeira delas aqui na loja galera, o modo 2x2 está de volta, reúna a sua equipe dos sonhos de novo. E aí eles disponibilizam pra gente, de graça, molecote, de graça, dois baús mágicos da arena que você tiver, cara. Muito bacana galera, dois baús mágicos e a gente vai descobrir o que tem por trás dessa imagem dos dois baús mágicos. Mas não é só isso cara, além disso tem uma outra novidade, essa outra novidade ainda é mais louca, deixa a galera mais louca ainda galera. É o seguinte, vamos ver o que acontece, é aqui nas cartas, olha qual carta será liberada daqui 18 dias galera. O Mega Cavaleiro galera, o Mega Cavaleiro manos, eu vou mostrar pra vocês na outra conta, mas calma aí. Vamos antes abrir os baús que temos nessa conta aqui cara, bom vamos lá, eu tenho esse baú do clã também, então já vou abrir ele agora. Porque é o seguinte, a gente vai abrir esse baú do clã, vai abrir os dois baús desse, de graça aqui do baú mágico dessa conta, e vai abrir mais dois baús mágicos da outra conta também galera, então quatro baús mágicos, será que vem lendária? Vamos torcer, vamos lá, primeiro baú aqui é o baú do clã que não tinha aberto ainda, vamos lá, vamos abrir aqui, não vem o lendária, beleza. Agora chegou a hora, vamos abrir os baús mágicos desta conta mano, será que vem carta boa moleque? Eu tô precisando de umas cartas boas, vocês que acompanharam aí já sabem né rapaziada, então vamos lá, primeiro baú mágico grátis molecote. Vamos ver se a gente tem sorte nessa conta manos, vamos lá, horda, espírito de gelo, mano eu tô com uma gripe aqui em São Paulo, tá frio demais cara. Três cartinhas goblins, boa, e não veio, valquíria, não veio lendária, veio quatro golems, essa eu gostei, essa eu gostei galera, essa eu gostei, boa. Beleza, primeiro baú mágico já abriu, temos um punho, provavelmente aí vai ser o outro punho do outro rei, como se fosse você e o seu amigo, tipo tocando tá ligado? Toca aí molecote, vamos lá, próximo aqui, baú grátis, vamos abrir aqui, vamos ver se vem lendária né mano, vamos lá. Corredor, cavaleiro, mais morcegos, mais mosqueteira, duas cartas flechas, não vem lendária, não vai vir lendária gigante e a última veneno. Não damos sortes nessa conta, mas é o seguinte galera, vamos voltar agora com a outra conta, então com o passo de mágica a gente vai pra outra conta, mas antes vocês viram a imagem do toca aí molecote, então vamos lá, vamos pra outra conta, abrir mais dois baús mágicos. É isso aí galera, já voltamos, já estamos na conta principal aqui no Bruno Clash e vamos, vamos doar aqui primeiro né, primeira coisa. Vamos lá, agora eu vou mostrar pra vocês aqui ó, a carta mega cavaleiro que vai ser lançada aí daqui 18 dias. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que provavelmente daqui a alguns dias a gente vai ter o desafio do mega cavaleiro cara. Eu quero só ver o que eles vão aprontar pra esse desafio do mega cavaleiro cara, que é a carta mais esperada do jogo cara. É a carta mais esperada do jogo, a carta que provavelmente vai deixar todo mundo maluco, vai ser muito OP e eu quero ver como vai ser isso daí nas estratégias cara. Vai mudar todo o jogo de novo, vai ser uma loucura e cara, promete ser muito OP mesmo mano. Vamos lá, vamos abrir aqui nossos dois baús grátis e além disso ainda ganhamos aqui um baú épico também na minha conta. Então vamos abrir aqui primeiro o baú épico agora, 10 mil em ouro mais lançador mais 3 cartas épicas, vamos lá. Primeira carta esqueleto gigante, lançador né, depois esqueleto gigante, agora mais uma aqui, 8 peca mano, boa, 8 peca. E agora mais uma carta que podia ser golem né, vamos lá, bruxa, 10 bruxas, beleza, tranquilo, é isso aí. É, esse baú épico às vezes é bom, às vezes não é, mas ganhei 8 pecas, isso gostei. E agora vamos abrir aí o tão esperado baú mágico da Arena 11, grátis mano, 2 baús grátis mano, vamos lá. Tomara torcer aí pra ganhar a carta lendária neste baú mágico, vamos lá, vamos lá, grátis, foi. 7 cartinhas, vamos lá, mais uma, zap, primeira carta zap, segunda flechas, espírito de fogo, bem nichuruca mesmo por exemplo por enquanto né. Vamos lá, 4 cartinhas, morteiro, bem, mano, bem zoadinha. 3 cartas, vamos lá, vamos lá, mega servo, essa é uma carta boa, eu gostei, vamos lá, mais uma carta não veio gigante, ai não veio, não veio lendária, não veio lendária. Veio 18 gigantes e lendária por enquanto nada. Vamos lá, quem é a última carta? 5 barril de goblins, boa, tá bom. Mas cara, não vai vir lendária, não acredito cara, eu vi gente que ganhou duas lendárias, uma em cada um mano. Pô, é muita sorte né, vamos lá, vamos abrir aqui o último baú mágico, torcer aí pra vir uma carta lendária, vamos lá. 7, é, goblins, 5 goblins, mais 6 cartinhas, flechas, meu Deus. Arqueiras, Jesus Cristo, vamos lá mano. Cabana de goblins, podia vir uma lendária, porque tá tão michuruca. Vamos, 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 zap, 65 zap, é muito zap. Vamos lá, vamos lá agora, ai não, não veio lendária mano. Cura e a última carta é tornado galera. Não veio carta lendária galera, não veio. Bom, vamos fazer o seguinte, ó, já deu ali, liberou o punho e é isso daí. Então vamos fazer o seguinte, vamos agora jogar aqui no nosso 2x2 pra inaugurar essa volta do 2x2 aqui cara. Vamos lá, partida rápida, jogar com um amigo. Deixa eu ver se tem gente no meu clã, mano. Tem gente no meu clã? Tem uma, não, só tem eu online. Então vai com uma partida rápida com alguém aí do multiplayer, molecote. Vamos que vamos. Foi lá. Achamos aí, estamos na lera 3 com o CJ Bauer. Ele tem cemitério, vamos que vamos, vamos que vamos molecote. Vamos lá. Opa, opa, zap, 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 zap. Ai, não, não, não precisava. Tá, beleza. Joguei bola de fogo no coletor. Boa, beleza. E vamos lá. Coloquei aqui meu gigantinho. O mago por trás, vai bem ali também. E vamos aqui colocar, opa, vamos colocar aqui o seguinte. Não, vamos lá. Vou aqui no mineiro, mineiro no, na, na, na nossa, eita, no nossa fornalha ali. E bola de fogo ali, meu brother jogou, ah, nos bárbaros, beleza. Tá bom, tá bom. Vamos dar um dano, uma batida do gigante. Tá bom, beleza, vai. Vamos lá. Vamos montar de novo aqui, galera. Vamos montar porque o negócio vai ser boa. Vai, pode mandar bala, manda bala, manda bala. Isso aí, show. Show, show, show. Agora vamos voltar aqui, nossa horda de serve, será que ele tem? Flecha, mano. Vai, vai, destrói rápido antes que ele vem, mano. Destrói rápido, destrói rápido. Zap, zap, zap. Boa. Show. Conseguimos defender muito bem, não tomamos dano ainda. Show de bola. É isso aí, mano. Estamos bem, estamos bem. Vamos preparar nosso gigantinho aqui de novo. E vamos que vamos, vamos que vamos. Tá, coloquei meu gigante. Ele colocou o dele, já meti o meu também. E vamos lá, galera. Vamos lá. Porque eu e minha dupla precisamos ganhar isso daqui, galera. Vamos lá. Show de bola. Eu vou botar o meu mineiro lá. E vou jogar a minha bola de fuego. Não, não vou botar não. Vou botar não. Vou botar aqui meu morto. Ai, caraca. Minha mosqueteira lá em cima. Pra ver se a gente consegue... Segura aí, segura aí, segura aí. Mato gigante, mato gigante. Boa. Ai, caraca, ai, caraca. Ai, caraca. Boa. Beleza. Beleza. Seguramos. Seguramos, galera. Vamos lá. Vamos tentar aqui agora. Ah, deixa eu ver se eu boto... Bola de fogo. Ai, caraca. Era bom se a princesa viesse, né? Mas beleza. Ai, caraca. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Boa. Beleza. Show. Boa, molecote. Mandou bem, mano. Mandou bem. Boro gigante na frente aqui. E vamos lá, vamos lá. Isso. Boa, mano. Boa, mano. Vou colocar ali meu mineiro lá em cima. Show. Vamos travar aqui tudo ali, o mago. Boa. Ai, caraca. Ai, caraca. Tem que segurar. Tem que segurar. Tem que segurar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Vamos, vamos, vamos. Ciruga, ciruga. Meu Deus. Bola de fogo. Bola de fogo. Soltamos dois bolos de fogo, mano. Agora a gente precisa aqui, ó, defender esse gigante, mano. Precisa defender o gigante, mano. Boa, tá. Seguramos, 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 seguramos. Botei ali o meu mineiro. Ai, caraca. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos pra cima, vamos pra cima. Bola de fogo ali em cima de tudo. Boa. Beleza. Seguramos o balão dele também. Vai tomar um dano ali na torre? Acho que vai, hein. Vamos de zap, vamos de zap, 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 zap. Boa. Zaperas, zaperas, zaperas. Boa. É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Colocar meu gigante aqui na frente. Vamos lá. Nossa, agora ferrou, agora ferrou, mano. Mano do céu, segura isso aí, meu amigo, segura isso aí, meu amigo. Meu Deus, meu Deus. Só, 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 só. Bola no fogo, bola no fogo, bola no fogo. Ah! Meu Deus, rapaziada. Não deu, não conseguimos. Os caras conseguiram a vitória. Mas é isso aí, galera. Acontece. E vamos que vamos. Porque agora tem dois vezes dois na batalha pra gente, agora, pra gente brincar, mano. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, já deixa aquele like aqui embaixo. Se inscreve no canal, que tem muita zoeira aqui no canal Bruno Clash. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Um abraço. Fui! E hoje nóis grita pra revida, cicatrizando as feridas. Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista e adiça as medidas. Que tão arrependida, eu tô tirando onda, e que vida me...